A Gilsona já sofreu, foi muito, foi 20 anos sendo humilhada e hoje em dia acabou, se a carcaça virou, papai, bota o padecer, os machinhos que se liguem. Ei, mas você não quer mais namorar não, né? Sério não, eu quero dar um peguinho aí, eu já disse, quem quiser relacionamento aberto, eu sabia o que era isso. Eita, casa... Ela veio com as beiradas assadas, olha, tá raizinho tudo lá. E vocês? Eu vou enganar muitos, enquanto eu não gozar, eu tô dizendo que amo. Depois que eu gozar, que virar o olhinho, adeus, xoxô, beruló. Agora, antigamente, a gente só dava valor, assim, os de lá não dava valor, agora os de fora dava muito valor a gente, não dê, sabe? Agora os de lá só querem comer de graça. E aí é papagaio? E aí é papagaio? E aí é papagaio? E aí é papagaio? E aí aquela cama, cama tampada, a minha é boa pra namorar, que nem se investe nem nada. Vocês gostaram da cama nova? Eu gostei. Ai meu Deus, acordei quase agora. Bom dia. Agora nós já combinemos, pega só um bofe, um pra mim, um só. É mesmo coloridas. Aí nós estressalha, nós deixa só ele o bagaço. Não, mas as duas com o cara só? É mesmo vergonha? Não, não, só quero um só. Olha, moleque. Ô, cheiro. Olha, sabe por quê? Porque é Eloy. Ah. Só quer, só quer, ó. Mamã. Não. Ei, duas sem vergonha, só dizer, então você quer relacionamento aberto com Deza, é? Não, não, mas Deza não. Não, mas eu disse que eu ainda vou experimentar um beijo com uma mulher, não vou medir. Ah, mas você vai experimentar de outro, porque é minha não. Deza, mulher, não é você não, agora é um cara só pra nós duas. Nós não dá conta não, Deza. Não, amor, eu fico só com Deza, eu não aguento, imagino você por cima, Juzona. Meu Deus do céu, eu faço, eu trabalho na parte das mãos e da parte de cima, e a Deza trabalha na parte de baixo. É massagista, né? Eu, após eu disse pra você, já disse que hoje em dia eu só quero relacionamento aberto. Eu não sabia o que era isso, mas agora... Mas o seu negão não quer? Mas, eu quero ser... Ó, mulher, filho de calado. Vem enganar um, engana outro. Mulher, filho de calado. É assim, eu, Juzona, quero ser pra todas, pra todos, eu. Sim. Agora os meus bofos, eu não quero que seja... Não, mas isso é egoísmo, Juzona. Se ela, se ela é low, nada, nada, tudo, tudo, nada, tudo, tudo. Não, amor, quer dizer, mas só que a Juzona não sabe o que tá feito. Ela quer que eu ficar com os caras, os caras, né, que são vários. Sim. E não quer que eles fiquem com as outras mãos. E ela quer ficar com um hoje, amanhã, outro, e não quer... Ó, é pra ter... Eu não digo nada a você, entendeu? Pegar uma hemorródea no brinquito, vocês prestem atenção. Pegar uma catapora no... Agora você, viu, prima, você tá... Quem te viu, quem te vê, vão desoca. Porque assim, você, menina, você tá estraçalhando. O pessoal tá chamando você de brinquitinho de ouro. Ah, hoje tem que estraçalhar mesmo. Hoje já passou o tempo de tá de cabeça baixa. Agora eu vou levantar minha cabeça, agora eu vou... Fazer mesmo. Fazer o quê? Transar, né? O que foi? Cadê? Pra mim? Quem fez? Você me deu um autógrafo, não foi, meu amor? Não foi isso? Você já comeu? Adriane já comeu, Elane? Comeu quantas colheradas? Ela não comeu, não foi? Não, eu comi quatro. Quatro colheradas? Vamos pra mesa, comer com os cois com ovo. Bora. Adriane, vamos. Vem cá. Passe pra mesa. Bora. Adriane, passe pra... Tá fia da... Na baixa, só pra mim saber, vocês pegariam os anãozinhos? Eu? Ah, é, eu... Pega o outro. Embora que só ia só coçar, só. Mulher, você não... Hum? Vocês pegavam mesmo? Pegavam a outra. É mesmo, Desi? Nem sei, que é só pra... Pra fazer o... Cosca-cosca. Cosca-cosca. E o que é cosca-cosca? É o quê? É, eu pegava só pra quê? Só pra... Eu pegava ele só pra ele dar uma... Uma ringuadinha. Porque ele é o tamanho certo. Pronto. A conta certa. Biriba nele, papai. É tudo nosso e nada deles. Se for dele, nós toma. Bom dia, minha princesa. Isso, meu Deus. Bom dia, minha princesa. Acordou bem. Como é que você precisa não? Precisa não, meu amor. É isso que você precisa. Olha que dá pra treinar. Não, não dá pra treinar nada não. Faça o não, minha. Meu anjo, tá tudo... Não. Ô, meu amor, vai só tomar seu café. Vai rasgar esse friquito. Algum momento, tá com o palestrinho. Bom dia, gostosa antiga. Bom dia. Fica à vontade pra fazer o espacato também, tá? Desceu a escada, tem que fazer. Vá. Não, mulher, não inventa não. Vá. Um beijo. Sei. Bom dia. Mamãe, tá saindo a pele. Não, mulher. Rosadinha, né, Joyce? Ele brilha, né? É, menina. Mas não tá muito grande não pra você, não, filha. Essa não cabe. Menina, isso tá parecendo um sutiã da Juzona. Eu quero um efeito. Eu quero o meu efeito. O que é efeito, minha linda? Só pra me... Efeito. Não, meu amor, o que é efeito? É feito pra tirar foto e pra fazer vídeo. Ah, você quer um efeito do Instagram? É? Mas meu... Sim. E como é que faz esse efeito? E que você quer comer esse efeito? Com o meu rosto. Mas se já é seu rosto... Igual... Igual... De... Ah, você quer um efeito do Instagram. Alguém vai fazer pra você. Fique tranquila. Viu? Você quer um efeito igual ao da desbocuda? Não, isso não vai assustar o povo. Faça isso, não. E o que é isso aí que a bonita dormiu dentro do banheiro? Bêbada. Hã? Banheiro trancado. Ela dormiu bêbada. Banheiro, seu pai batendo na porta. Acordou agora, levantou o meu pra cá. Sim. Deixa eu dizer. Diga. A gente acordou, aí o banheiro daqui tava fechado. Aí a gente desceu lá pra baixo. Eu bati, bati, bati. Aí lá, a gente só faltou quebrar. Aí eu disse que ele tá aí dentro. E arrombar a porta. E arrombar a porta. Quando, pensa que não, o Paulo sai de lá de dentro. Aí ele disse que não, porque foi no banheiro cagar, né? Mas cagou e dormiu. O outro dorme na roupa, você dorme no vaso. Não, eu entrei no banheiro e vi uma cama. Não, você viu uma cama no banheiro? Não, meu, você tá endoidando. E dormiu com a cabeça na privada dentro? E deitei, foi. Você tá uma desgovernada, viu, pai Quito? E a outra? Tá ali roncando. Você tá buracochô? Ai, ó. Tá buracochô, tem. Mas vamos acordar que hoje é dia da consciência negra. Vai ter evento. Pega aí, dorme vaso. Deixa eu passar. Ele tomou o que, Júlio? Ele tomou vergonha na cara. E suco da privada, né? Que a boca tava podre. Então, gente, hoje é sexta-feira, né? Eu vou fazer uma mágica que eu vou desaparecer. Vocês vão ver só como eu vou desaparecer. E vocês não vão me ver. Ihi, 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 ihi. A cara de Lu é o seguinte, gente. Ela come miojo todo... Ela come miojo toda hora, velho. E olha que quando eu não tenho almoço em casa, a gente come isso aqui. E eu não enjoei de jeito nenhum. E o pior é que eu não gosto de miojo, mas fico com vontade de comer. Só de ver ela comer. Cadê suas babá que deixaram você aqui sozinha? Elas estão na escada. Fazendo academia? Sua mãe foi também? Não, ela foi lá na praça comprar cigarro. Ô, meu amor. Pega, vem já. Vai brincar na piscina. Ô, babau. Eu escutei ele falando no celular que... Que ela disse que ela o amou. E era o babau? Que conversa é essa, menina? Vai brincar, não faço. Que conversa é essa? Vamos lá brincar, vai brincar. Não, não, vai brincar. Que conversa é essa? Vai, vai, deixa ela aí. Vem aqui, vem terminar a história. Não, deixa ela aí. Vai, vai brincar. Às vezes é coisa de criança. Como é? Foi no Malhar, foi? Escataria. Olha, menino, tem... Muito bem. Rápido. Rápido. Mas tá muito só, então eu não me tremendo. Ei, piquito de Tauba, deixa eu dizer ele. Cadê o negócio de fazer um? Tá onde, hein? Tá dormindo. Amor, que eu não tô fazendo aquele jeito. Quem é, feia? Tá olhando? Tipo, cima pra baixo? Malhar que é bom, ninguém quer. Né? Malhar, malhar, pra continuar assim. Assim como? Não, mas... Não se malefeitar. Assim como? Malefeita você, que parece que é uma geradeira. Não, ela já melhorou muito. Adorme, rola, já melhorou demais. Nada, nada, tudo, tudo. Hoje em dia da Consciência Negra e comemoração, tinha que trazer um artista que eu acho muito foda, Márcio Vitor, da Banda Priscila. Tá ótimo. Gente, quem é que o Lucas tá trazendo ali de reboque já pra amanhã? Meu amor, já... O que é que tá acontecendo? Quem é, gente? Em nome do seu? Ailton Júlio. Fazendo o que lá na... Lucas? Traga ela aqui. Não, como assim aí o Tão Júlio? A moça. Como é? Lucas, quem é essa moça, Lucas? Vem de casa. Uma amiguinha. Que amiguinha conheceu da onde? Da uma amiguinha. Mas da onde, minha gente? Quem é? O que fazes, minha filha? Eu não ia ver o negócio lá que vem lá em cima. Mas você conheceu agora? Não, eu já conheci lá no meu aniversário. E da onde que eu nunca vi? Como é seu nome, minha filha? Pode tirar. Pode tirar. Como é seu nome? É... Gilsona, sua irmã tá aqui! Ela foi pra onde, ela? Comprar chá aqui. Essa bicha é mais dissimuladinha. Você tá só mostrando as unhas, né? Por quê? Olha, olha a mochila dissimulada. Olha! Menino, vai comprar comida. A outra vai atrás, a bestalhada aí, viu? Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Cadê? Cadê, Ailton Júlio? Olha lá, tem lanchinho. Não precisa não, meu amor. Tem lanchinho, olha. Isso, era ele. Olha, coisa... Isso. Coisa bonita. Muito bem. O pulmão agradece. O pulmão já deve ser pequeno, né, meu amigo? Uma tragada já foi. Joyce, quando acabar o fumo, fume aqui, ó. É um pacaio. O pulmão ficou bom, não, viu? O pulmão ficou na fora, né? Olha que lindo. E o que é isso? É uma água suja, ó? Rapaz, ficou não boa, foi? Caiu na lama, foi? Ailton Júlio, não é de agora que a Ailton Júlio está olhando com o olhar de julgamento. Desde quando você chupou o dedão de Emery, a Ailton Júlio não engoliu essa história. Entendeu? O dedão de Emery. Você chupou... Macho, vem cá. Presta atenção. Você estava lá no dia da campanha, foi ou não foi, Ailton Júlio? Com todos os seus amigos bebendo. Ela ligou pra você do FaceTime, você saiu oito e meia da noite pra bater em Maceió. Você está... De um jeito, ela está dominando você. Mal começou. Não é, Ailton Júlio? Ela fez uma mensagem pra mim. É que nem tô com raiva do neném, que ele não faz um esforço pra mim ver. E eu tô com o meu dedão machucado. Eu digo, o outro que nada... O dedão que você chupou. E ele é pedagogo, né? Pedagogo é uma porra. Não, não, é podólogo. É podólogo, né? Pedagogo mexe com criança. Como é? Eles... Como é? Eles não criam, é? E como é isso? Do nada, é? Gente, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Gente, quem é o de trás? Como é? Isso é família, é? Macho, o que é isso, gente? O nome do senhor? Não, meu amor, pega aí. Que doido isso é? Oxe. Oxe. Meus... Mas a gente não chega assim na casa do pessoal. O que é isso, macho? Que doido... Eita, eles gritam. Pega a menina. Meu Deus. Gente, não é o carnaval de Salvador. Vamos chegando. A gente dá um oi. Não, não é bonde do Carrinhos, coisa nenhuma. Eu só quero o... Estou mostrando um de histórias com o amor sem pra você, pô. Eu só quero o... Eita, car... Eita, car... Eita, car... Meu Deus, o que é isso? O que é isso? Mexe. Puta que pariu. Minha vida é um fio. Cuidado... Ei, cuidado que essa água tem jacaré, viu? E ele... Tudo bom, queridão? Ei, ei... Não chore, não. Não chore. 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 Pera, meu, o que é isso, gente? Pera, mas... Não, pera aí. Tá tudo certo, meu amor. Como é seu nome? Meu nome é Eric, mas vulgo lagartista. Não, meu amor, porque você tá bem, tá tudo certo? Eu tô bem. Meu Deus, o que é, gente? Tá tudo... Não, é tudo... Não precisa não, meu amor. Vem cá, desbocuda, abraça por mim. Não precisa não. Ele vai bem. Isso aí. Ela abraça você, pronto. Ela consola você. Pronto. Marinho, arruma meu namorado, pai. Tem que ter água, papai. Você tá o quê, rapaz? Tô passando mal. Boca a boca. Boca a boca. Vem lá, galera. Tem que ter uma... Eita, vaca. Eita, vaca. Eita, vaca. Cadê meus anõezinhos tão fofinhos que eu estava morrendo? Aqui, meu amor. Estão aqui, meu amor. Eita, vaca. Ei, não chame, não. Pera aí. Meu amor, isso aí a gente tira. Aí... Eu sei, a gente... Esqueça. Não. Ah, esqueça. Arrata pra cima. Não. Foi no rastro pra cima, isso aí? Foi? Então deixe, meu filho. Deixe. Vai. Vai, como ela tá. Ela disse que não era pelo desviado, não. Ele viu a lipando. Aqui. Foi. Não é filme não. Aqui é banheiro de mulher. Né? Viado. Fala pra o cu. Mamãe. Mulher. Tá cagando. Vai pra banheiro. Se o banheiro é lá. Mamãe. Tá cagado. Mamãe. Esse banheiro não é seu. É de todos. É comunitário. Por que ele tá cagando? Sim. Ele abriu a porta. Isso ontem disse que era o segundo filho da vida, viu? Isso aconteceu. Você acreditou? Aqui vai pra entrar viado e nem puta. Cadê a costosa antiga? Segurou o queijo, papai. Segurou o queijo. Minhas vidas, rapidinho. Eu tenho acompanhado e tenho visto tudo que tá acontecendo aí sobre a questão do homem preto que foi morto no Carrefour. Então, a minha forma de, hoje, nesse dia da consciência negra, eu já tinha preparado tudo isso. Trazer essas pessoas, como eu sempre trouxe, que são incríveis. Trazer essa galera da Bahia, representando todos esses pretos talentosos pelo nosso Brasil. Que são, que chega a dar vontade de sim. E o ódio que sobe no ser humano, entendeu? Pra mim, que minha mãe é preta. Pra os meus amigos. Então, hoje eu tirei o dia pra justamente dar pra todas as pessoas que se inspiram nesses pretos incríveis. Que fazem todo esse sucesso. Márcio Vito, tantos outros. Os meninos da Bahia. Então, hoje eu tirei o dia pra fazer vocês sorrirem e se inspirarem. Mas, não é por isso que eu não tô deixando aqui prestar minha solidariedade. E dizer a todo mundo, entendeu? Que não deixem isso barato. Em plena consciência negra, isso acontece. O nosso país, caceta, e o mundo é misto. Entendeu? É feito de gente. Sabe? Não é meu local de fala. Eu não sou preto. Mas, sabe como é? É como se a gente se sentisse na gente. A gente fica cada vez mais envergonhado de viver num país como esse. Onde coisas em pleno século XXI ainda aconteçam. Então, não deixem de se manifestar. Tá? Todos os pretos que me seguem. Bote pra quebrar. Todos os brancos, né? Que se importam de verdade. Que sentem no coração. Certo? Manifeste-se. Tá? Porque é dessa forma, nessa manifestação, em prol da vida humana, sabe? Porque é em prol da vida humana, que esse tipo de coisa não pode mais acontecer. Entendeu? Então, assim, chega. Basta. Sabe? Vamos pra cima. É nóis. Entendeu? Então, assim, a pessoa não tem nem o que dizer. É um negócio que fica aqui, sabe? Descendo, subindo. Então, é isso. Eu precisava me falar. Certo? Manifeste-se. Vão pra cima. Entendeu? O que vocês puderem fazer pra deixar isso cada vez mais em evidência, façam. Eu vou estar aqui mostrando todos esses meus pretos maravilhosos que eu amo. Entendeu? Nesse dia tão importante e dando sorrisos pra vocês. Mas é dentro dos sorrisos que você faz as cobranças e que você não deixa as coisas impunem. Entendeu? Então, assim, é isso. Tamo junto e amo vocês e vamos lá. Ei, me diga uma... Ô, Mila, me diga um apoio. Quem fez aqui pra você, André? Ah, lá. Delícia, tá linda. Eu quero saber depois pra me avisar as pessoas do Melius que você tá usando. Que a pessoa tem o dinheiro de volta da... É, se chama cashback, amigo. Você paga as suas compras. Sim, o cashback é o nome de Chico que dá, mas o dinheiro volta pra pessoa. Eu também recebo o dinheiro de volta na própria conta. E a pessoa... Dinheiro. Que é aquele... Você paga e recebe. Como assim? A pessoa paga e recebe? Você paga a sua conta no cartão e você recebe um valor de volta. No cashback. Mas como? Como? É isso, é sim. Não, eu vi ela falando disso, você falando disso aqui. Eu quero entender. É simples e fácil. Peraí, deixa eu entender. Então, se você vai lá, vamos lá, vamos lá. Você vai nas americanas, aí você vai pro aplicativo. Você vai pro aplicativo do Melius, entra na loja das americanas e lá tem dizendo quanto você vai receber de volta. Se você comprar 100 reais, você recebe 10 reais de volta. Você vai em outra loja, recebe 20 reais de volta. Amiga, eu fiz um poupança. E você fez uma poupança? Fiz, mas eu tenho um tempão. Não, não é mentira não, porque eu estava falando aqui, eu entrei em contato com eles, porque eu vou passar isso pro meu povo, que isso é interessante. Ah, mas agora não, eu vou me divertir, depois eu baixo o aplicativo pras pessoas. O que é que você tá fazendo, gente? Interessante, eu meio dia de volta. Me diga uma coisa, me diga uma coisa. Foguinho, Foguinho, me diga uma coisa. Você tá afim de quem, de verdade, na casa? Eu quero uma novinha galega, eu gostei da galega. A Thalita? É. Mas ela tá namorando, cara. Ah, é casada. É casada, cara. Eu resolvido, eu resolvido. Boa. Mas e aí? Não, eu já entendi, meu amor. Você atire pra outra pessoa? Vou tirar em quem, pelo amor de Deus? Vem cá, vou lhe dizer agora. Ele não pode reclamar na minha bunda, ó. Como é? Ó, meu dono. Eita, caralho. O macho é maior que a minha, eu acho. Macho, o que é? Eu acho que a sua maior que a minha. Macho, o que é isso? Só me chame de bebê, se for, vou dar pra mamar. Faz favor, gatinha manhosa. O Foguinho tá afim de você. Ou não, dois. Tá, só não quero, não. E aí, Anny, você tá mais gostosa. Tô mais gostosa. Tá, sim, de verdade. Gostosíssimo. Tá mesmo, arrasou. Entendeu? Tá bom, meu amor, pode descansar. Pode descansar, minha linda. Vai debochado, vai debochado, vai. Quebra. Quebra até o som devagarinho, até o som. Vai, 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 vai. Tami, Tami. Tami, Tami, Tami. Tami, a mulherada fica louca. Ei, vamos almoçar. Vamos. Ei, ei. Drielly. Drielly. Drielly, quem fez essa trancinha na minha filha? Quem fez? Eu queria vir pra cá de linha portícia. Mas pra quê, meu filha? Por quê? Pode botar, né? Quando quiser. Tio, depois você vai pegar o Mega Ré pra mim? Pouco. Vai dar tudo certo. Sabe o que era meu sonho? Qual? Ganhar um celular. Mas antes ou depois do Mega Ré? Preferir o celular. Mas você vai querer o celular pra quê? Pra mexer. Mas além de mexer, você quer pra quê? Assistir. Assistir o quê, Drielly? Desenho. Desenho, Drielly. Você vai pra rede social. E também pra gravar vídeo. Mas você vai ter Instagram, Drielly? Vou. Mas não pode, porque você é pequenininha demais. Mas eu gravo sozinha. Eu sei, mas só que na rede social tem muita gente. Não pode. Posso sim. Eu posso dar uma boneca grande? Uma casa... A coisa se for uma casa da Barbie. Você prefere a casa da Barbie do que o celular? Não, eu prefiro o celular. Que geração é essa? O que minha filha mais gosta de comer? Besteira. Eu gosto de comer chiclete, biscoito, salgadinho. Um arroz, um feijão. Um macarrão. Um peizinho de batata. Eu purei de batata, eu gosto. O Tik Tok você sabe fazer. Me diga qual é, vá. 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 Você sabe mais qual? Olha, o que é sobre o afinal? Se aponto os lábios de sombra. Assim. Eu tô velho pra isso. Funciona mesmo esse negócio? Só porque a pessoa compra, já recebe? Sério, funciona. É mesmo? É o cashback. É. Volta o dinheiro. Fiquei pesto. Vou mostrar daqui a pouco pra vocês. Sem resenha. Você vai amar. Eu conheço o Christian Bell desde o meu começo de carreira. Ele foi no show meu. Ele abriu o show meu, não foi? Você lembra? Ele abriu o show. Você abriu dois shows, meu? Fui. E você me deu um conselho muito importante pra minha vida, que foi pra eu focar no Instagram quando eu nem acreditava em mim. E eu conquistei tanta coisa depois disso. E cada conquista eu lhe mando, né? O meu carro eu te mandei. Olha, cara. Eu aprendi o meu carro. Porque você fez parte, né? Eu não acreditava que o Instagram era tudo isso. E só o que aconteceu, ele tava com o Instagram bem grande. E aí, deletaram o Instagram dele. Tava com mais de um milhão de pessoas, não foi? Um milhão e três, né? Que ele mostra essa turma toda. Ele mostra esse povo todo. Então assim, mas no final eu vou marcar. Vou sim. Vou. Vai voltar pro seu um milhão sim. Na bo... Como é? Só vou dormir hoje. Como foi? Só vou dormir hoje. Tô na festa a cagar. Não vai não, meu amor. Você vai ser a primeira a dormir. Entendeu? Nove horas, tá na cama assistindo o Peppa. Só pra avisar vocês que eu não sei brincar. O show aqui vai ser de verdade. Então assim, volto mais tarde. Pra comemorar os 20 milhões com o pincirico. Ô, esse vizinho que é tudo doido. Vamos descansar pra mais tarde. Não, vai descansar sim. Vai, mas vai descansar. É mais tarde o negócio. Olha aí, desaforado do cacete. Vai embora. Tá aí. Peraí, parece uma margatixa mesmo. Não, vai ficar um pouco mais não. Não. Vai descansar. A festa vai começar mais tarde. Ele chora mesmo, de verdade. Que doidinho. Você vai passando mal, é? Não, vai descansar, cacete. Cara de largatixa. É uma palhaçada. Eu, hein? É isso. Quebra. Quebra. Eita. Eita. Hoje. Tá o filho, tá o mãe. Aí você diz, mulher, siga os passos da mãe. Ela, ela quer palco. Adriele. Olha. Olha. E as expressões é a melhor. Meu Deus. Vai ferver, viu? Queridos, eu não sei fazer nada, pequeno. Se vocês vão assistir, tem que ser o melhor. É isso aí. É o canal do Instagram. Eita, conta. Tame. Nós não somos apenas um Instagram. Nós somos uma marca. Nós somos uma das maiores TVs da internet do Brasil. Que saia do mundo? Tô me achando. Pega ali no gachim, burra. Ele não consegue se fazer. Chega. Chega. Vai, vai. Ainda. Ainda. E o pior que ainda tem que começar a deixar o filho da pesca. Tem um prazer de ser feito. Ô, quem é feco, né? Ele. Vamos. Eu peguei o boy também. Acho que eu sou fraca. É mesmo. É mesmo. É, né? Olha, nada se sobra, né? Aquele deitado, né? Que eu comi de tudo. Não passa fome. Hihi, guliguliguligul. Mulher, fale com isso. Boa, meus filhos. Boa. Organizem, meus filhos. Já almoçaram. Todos ótimos. Entendeu? É só a noite, meus amores. Meus filhos. Eu sou uma alma. Quando é tudo. Eu sou um bebe. Eu sou um bebe. E meu filho.